Qual a relação do ato e potência em Aristóteles? É escrito por Edi Jardias de Vasconcelos, ato e potência, duas características filosóficas no ser humano. Propostas pela filosofia aristotélica, todo o ser humano é contingente por natureza, e possui as dimensões ontológicas da potência e do ato. Entretanto, o que representa o ato para Aristóteles? A dimensão atual do ser, o que já realizou o estágio máximo, o que já foi determinado, a potência. Diferentemente, a substância representada, a capacidade real para a evolução, a substancialidade contínua de transformação. O que ainda não se realizou, todavia está em movimento. Processualidade, força, em transformação contínua, com efeito para Aristóteles, a potência representa a trajetória contínua da mudança do ser, o que ainda não foi efetivado, tudo aquilo que deverá ser realizado. As transformações explicam-se pela dialetização da ação da potência ao ato. Desse modo, define-se epistemologicamente Aristóteles. entretanto, quando, de fato, a situação do ato é inexistente, apenas uma proposição imaginada, explica-se diante da impossibilidade da realização do referido plenamente, quando não é possível a sua efetivação com efeito no mundo praxológico, existem apenas ações potencializadas. é escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. Edi Jardias. 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 Obrigado.